Em Moçambique, a situação política, após as recentes eleições, ainda gera tensões. O arcebispo de Nampula e presidente da Conferência Episcopal de Moçambique, Dom Inácio Saur, enfatizou a defesa da paz e da verdade. A Igreja é pela cultura da paz e da verdade, que de fato a paz passa necessariamente pela verdade. E portanto nós entendemos, defendemos que a verdade sobre as eleições seja reposta para que se faça justiça e por conseguinte, digamos, haja serenidade. Agora, as manifestações, etc., o que nós podemos encorajar é que de fato sejam manifestações pacíficas. Apesar de desafios persistentes, especialmente no norte do país, há sinais de esperança e resiliência. Em Moçamboa da Praia Cabo Delgado, as comunidades começaram a reerguer-se. Recentemente, pescadores locais retomaram os seus trabalhos, uma das principais atividades econômicas da região. A vila foi um dos grandes alvos de ataques terroristas e durante grande parte de 2020 e 2021, a crítica situação forçou a fuga em massa de milhares de pessoas, resultando em cerca de 592 mil deslocados apenas em 2020. A Igreja também tem apoiado iniciativas sociais como a construção do Centro de Acolhimento Aldeia da Esperança, na localidade de Namingonha, distrito de Nampula, com capacidade de acolher mais de 80 crianças defavorecidas. Essas ações, somadas ao apoio direto do Papa Francisco para a conclusão das obras do Seminário Interdiocesano São Carlos Luanga, fortalecem a esperança. Em visita à Adlimina, Dom Inácio Saur relatou a situação das obras paradas do Seminário de Filosofia, dificuldade que merece resposta imediata do Santo Padre. Cada vez mais está a crescer o número de seminaristas neste caso. E praticamente já havia insuficiência de quartos. Então, quando o Santo Padre doa um valor dessa natureza para terminar com a construção, para beneficiar-se dos elementos que constituem aquela comunidade seminarística, para nós é uma grande alegria e agradecer mesmo de coração por este sinal, por esta generosidade que o nosso Santo Padre fez para nós.